Para mim, descabido. Faço 30 anos, depois de amanhã... Os meus pésamos. Olha, eu não sabia que eu faço anos daqui a um mês também, exatamente no mesmo dia. Quer que te disseste? Mas isto não é sobre ti! Ok, Luís? Então vamos ao humor, vamos ao humor. Vá, o Tiago faz anos dia 14 de Outubro. E por falar em 30, vocês lembram? Signo Capricórnio. Exato, és balança. Pois sou. Vocês lembram-se do Samuel Massas? Claro, claro. E agora está... Que agora, 11 anos depois, Samuel Massas sagrou-se vice-campeão do World Amateur Bodybuilding Association. In your face, para toda a gente que passou com o Samuel Massas. E o vice-hep dele, que há 11 anos tinha 30 centímetros, agora tem 45. Bem, eu assustei-me, eu vi um vídeo dele no outro dia. Grande Samuel Massas, está mesmo culturista? Está maior que o Kamala agora. Agora é esperar que aquele gajo não sai da frente, Guedes, seja campeão de skate e de repente o ciclo... Era tão bom! Pois era. Mas pronto, vou avançar para a rubrica para não perdermos mais tempo. Eu faço 30 anos depois da manhã e começam-me a chegar aquelas bocas de... Ah, mas isso é top! Os 30 são os 9 e os 20. Ai pai, até me dá... Não sei. Impressou na barriga. Não sei. Deram testa, disseram testa. Por que não são? Isso é conversa. De quem se recusa a aceitar a idade que tem. Isto é conversa da minha mãe. De repente bebe 4 copos ao jantar e começa... Eu parece que tenho 40! Não parece, mãe. Ainda há bocado. Me pediste para fazer um TikTok no Instagram. Tu tens 62 anos! Tens! E as pessoas diziam assim... Ai Tiago, que pessimista! Que horror! Que horror nada, pá! É assumir! É muito melhor assumir a idade do que ter 36 anos e estar cheia de ácido nos lábios assim... Eu sinto-me com 24! Eu tenho 24! Não, tu és uma panqueca! Tu não tens 24! Tu tens 38! E não há problema nenhum! Estou-me aqui a lembrar de boas caras dessas! Está claro! Doíssimas caras! Já para não falar que quer... Ter 30 anos ainda é bacana! É porra de 30 anos! É que imaginem, ter uma crise de meia idade... Mas aponta só para a Catarina! Não apontes para mim e para... Nós íamos contigo! Não apontes para mim e para... Imagina, vejam lá... Este lado da mesa ainda não chegou lá! Pois não, mas vão chegar! É que ter uma crise de meia idade aos 60... Eu ainda compreendo! Que é que começas a ver a vida! A andar para trás... Então compras um Mazda descapotável... Começas a usar miçangas... Começas a mandar skypes às tuas diárias de trabalho... É mesmo assim! Agora, crise de idades... Crise de idade aos 30 anos... Pá, se estás em pânico aos 30... Aos 40 fazes o quê? Compras um microcar... Vai parecer que tens 18... Vais para a bomba de gasolina com litrosas... É, tenho 18! Não tens! Tens 42! É que ainda por cima... Eu acho que ter 30... É boi da boi! Há coisas que eu prefiro ter 30... Do que ter 20! Por exemplo... Com 30 anos... Sangria Dom Simão! Não! Não é engraçado! Nunca mais! Nunca mais me pegas! Foi muito giro e tal! Jantar de faculdade... E se o Luís... Foi giro! Grande abraço ao Dom Simão! Grande abraço! Mas nunca mais! Proporcionou bons momentos! Proporcionou! E a malta fala muito de Jesus Cristo... Que transformou água em vinho... Mas Dom Simão está a transformar sangue invomitado desde 2007! Ai que louco! Está verdade! É demasiado visual! Mas ter 30... Pá, ter 30 é bom! E há coisas que ter 30 é melhor! Por exemplo... Dormir num sofá de casa de um amigo... Meio com mantas... Porque somos loucos e temos... Nunca mais! Dormir no carro! Dormir no carro! Nunca mais! Nunca mais! E o mais importante de tudo... Isto é mais aqui para o Luís... Com 30 anos... Já começa a ser aceitável para os homens... Fazer o quê? Urinar sentado! Urinar sentado! É pá, que é a melhor coisa do mundo! É a melhor coisa do mundo! É verdade! Nós com 20 anos... Não podíamos chegar ao cubículo do Urban... E dizer... Estou a fazer xixi! Não! Não, não, não! Não podias! Agora... Só não vou ao Urban... Como descobri que... Fazer xixi sentado... É das melhores coisas do mundo! Mas não fazes xixi sentados em casa! Sempre faço! Em casa? Faço sempre! Aliás, faço desde os... Desde os 12! Desde os 10 que faço! Pai, na teórica! Eu acho que as pessoas que dizem que os 30 são os novos 20... Estão a ver se enganam Deus! Estão cá em baixo e tipo... Deus! São os novos 20, não são! Deus! Eu! Tenho 28! Não me mates! Estou agapado! Não! Tens 37! Tens 37! Estou agapado! E eu por muito que quisesse que os meus 30... Fossem os novos 20... Eu não conseguia! Nem queria! O que é? Finalmente cheguei aos 30... E vou ter que voltar a viver a canseira dos 20? Pai, eu fiz inter-relo com 21 anos... Fui sair 28 noites seguidas... Hoje eu nem penso nisso e vomito! 28 noites seguidas? 28 noites seguidas! Estou de ressaca agora, só de pensar nisso! Mas a vida é mesmo assim, malta! Isto só para terminar... Faz parte! Os 20 são os 20! Os 30 são os 30! Não que eu não tenho 38! E pareci que tenho 22! Fica esquisito! Agora, se tudo é bom com 30 anos... Não! Basta olhar para a Catarina, que está completamente acabado! Acho que estou chegando! Não estás! Estás linda! Estás linda! Tens os melhores olhos de Portugal! É verdade! Dei amor à Catarina! Estás linda! E a melhor voz! Se tudo é bom! Não! Hoje em dia faço barulhos! Quando me levanto e quando me sinto... Se isso é bom ou não! Hoje em dia tenho dois nas costas! Tenho! Vejo os 28! Olha, os 28! Os 28 é que são os 9 e 30! Tudo o resto... Descabido! Descabido! Esbelhos! Bué! Esbelhos! Para mim... Descabido!